Música 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 Amém! Neco desapaixona, neco desapaixona, e ele neco, e ele neco desapaixona, neco desapaixona, neco desapaixona, neco desapaixona, e ele neco. Se não te amo, eu não te atago, neco eu juro, vou me esparrapar, não tem sentido me ver se eu ligo, não vou ligo. Se não te amo, eu não te atago, eu não te atago, eu não consigo ver se eu ligo, meu amor lento, neco desapaixona, neco desapaixona, neco desapaixona, e ele neco, e ele neco desapaixona, 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 neco des Não dá quem é, não é, não é, não é, não é, não é. Não dá quem é, não é, não é, não é, não é. Não dá quem é, não é, não é, não é, não é. Não dá quem é, não é, não é, não é, não é, não é. Obrigado.